E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá top zero demais, pode ser o melhor vídeo aqui do canal, porque tem muita gente que tá começando o jogo agora e não sabe desse macetinho aqui que eu vou tá mostrando pra vocês de como conseguir ouro grátis e gemas grátis infinita, tá? Sem utilizar mod, sem utilizar hack, tá galera? Mas eu deixo bem claro, eu não tenho nada quem usa, tá? Nada contra quem usa. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser usar, não usa. Eu não uso porque eu acho que perde a graça. Mas vamos que vamos. Então, você que quer conseguir gemas, quer comprar o Abismal, quer comprar todos esses tubarões que temos aí, o Godzilla, que pra mim é o mais foda do jogo. Eu vou tá mostrando agora, então antes você brota esse like, arrebenta aí. Eu postei um vídeo mais cedo aí do novo dragão, rapaziada. Vazou aí informações do novo dragão, hein, beleza? Então vamos lá, galera. Presta muito bem atenção. Você vai clicar aqui em cima ali, ó, na paradinha de gema ali em cima, tá? Aí você vai aqui em grátis, beleza? Em grátis. Tá vendo aí, ó? Assistir ao vivo e ganhe duas gemas, tá? Tem vezes que dá uma gema, tem vezes que dá duas gemas, tá? Vamos clicar aqui. Eu vou deixar o anúncio rolando aí, tá, galera? Vou tirar o som do anúncio aqui pra gente poder falar melhor. 27 segundos, tá, galera? Esse tipo de anúncio aqui, você tem que deixar ele rolar, tá, galera? Vamos deixar ele rolar aqui. Ó, acabou o anúncio, você clica ali no X, você olha lá em cima lá que pulou pra 152 gemas, beleza? Vamos de novo aqui, ó, de novo, rapidinho, tá, galera? O vídeo de hoje, ó, é focado aqui nas gemas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fechar no X? Não consegue esse anúncio, a gente tem que assistir até o final, tá? Infelizmente. Agora tem uns anúncios que você consegue cortar ele só no Hangry Evolution, tá? No Hangry World lá não dá, tá, galera? Tem que assistir até o final. Ó, vamos fechar aqui, ó. Ó, olha lá. 154 gemas, beleza? Vamos de novo aqui, ó. Show de bola. Vamos ver aí qual vai ser o anúncio que vai aparecer pra gente. Tá? Mais um anúncio que a gente tem que assistir até o final. Não tem jeito, tá? Vou deixar rolando aqui, ó. Ó, fechou isso aqui também, beleza? Vamos embora lá. Vou na última vez, ó. Já estamos com 156 gemas, tá? Vamos na última vez aqui, ó. Tem gente que fala, galera. Esse aqui também vamos ter que assistir até o final. Tem gente que fala que não dá, tá, galera? Não dá pra poder assistir vários anúncios. Eu consigo. Às vezes trava, diz que não tem mais anúncio, eu paro. Depois de uma hora eu pego e volto. Então todo dia eu tô pegando de 100 a 200 gemas, tá? Assistindo o vídeo. É muito simples, muito fácil. Se você estiver vendo televisão, porra, tá vendo um filmezinho. Vai lá, brincando ali, vai apertando nos comerciais, vai assistindo. Tem jogos aqui que é interessante até pra você baixar, tá? Eu já baixei muitos jogos aqui que eu achei da hora, beleza? Então, essa é a dica mais foda do jogo pra você conseguir gemas, tá, galera? Ó, nessa brincadeira aí, ó, eu consegui oito gemas. Oito geminhas, tá? Vamos jogar aqui uma jogatina aqui rapidinho pra gente poder fazer uma brincadeirazinha da hora. E ver como é que a gente sai aqui e a gente vai tentando deixar ele full, né, galera? Vamos tentando deixar ele full pra poder a parada ficar carne de pescoço, né, galera? A parada ficar carne de pescoço. É, moleque, vambora. Pega tudinho aí, parceiro. Pega tudinho aí porque ele é do mal. Geminha grátis, você tem como comprar ele. É muito simples, galera, é muito simples, tá? Segue esse passo a passo aí do tubo aí. É chato assistir anúncio? É, mas vale a pena, tá? É chato, mas vale demais. Imagina você que não tem condição de pegar esses tubarão todinho aí, beleza? Então, usa esse esqueminha do tuba, tá, galera? Usa esse esqueminha do tuba aí, ó. E vamos lá, vamos quebrando tudo que tem direito aí, galera. Vamos quebrando tudo que tem direito aí. Boa, garoto, boa. Pega aí, moleque. Pega aí, que o Kuro vai comer, a cobra vai fumar. Oh! É gema grátis pra galera do tuba. Rapaziada. Quem joga aqui Jurassic World, cara? O jogo. Quem joga aqui? Pô, tô pensando em trazer gameplay pra cá também, galera. Tô pensando em trazer gameplay, mas deixa nos comentários aí, beleza? Vambora. Vambora que o Kuro vai comer, a cobra vai fumar. Isso aí, garoto. Quem já viu o sovaco de cobra, malandro? Quem já viu o sovaco de cobra, deixa nos comentários aí. Só reboladão, galera. Só reboladão. E vambora. Pega aí tudo aí. Tuba pega tudo e vamos que vamos. Opa, suga geral, galera. Suga geral. Que o Kuro vai comer, a cobra vai fumar. Isso aí, moleque. Vamos que vamos. Vamos que vamos aqui. Caraca, é muito divertimento esse joguinho aqui, cara. Na moral, é muito divertimento, cara. Breve, breve eu vou estar full. Breve, breve eu vou estar full, galera. Breve, breve eu vou estar full dele. Mas não vou parar as gameplays não, malandro. Não vou parar as gameplays não. Pode ficar tranquilo, tá, galera? Pode ficar tranquilo. Já ativei o bafon ali. Peguei o cachotinho ali. Boa, garoto. Outra febre de ouro aí, ó. Já estamos com 11 milhões aqui, ó. Sem muito esforço. Ó, 159 gemas. Pegamos a geminha aí que eu nem vi como é que a gente pegou essa geminha aí, ó. Boa, isso aí, ó. E nisso a gente vai conseguindo as paradinhas, né, galera? Vai conseguindo as aquisições aqui no jogo aqui. Porque é muito importante, né, moleque? Pega aí o barco do chinês, galera. Pega o barco do chinês e vambora. Isso aí, moleque. Vamos até o fim lá porque o couro vai comer, hein. O couro vai comer aqui bonito. Ó, já peguei aquele cara que tava no paraquedas lá. Fica fazendo aquela brincadeira aqui na nossa praia. Apa, tá louco? Tá pensando o quê? Que aqui é bagunça? Sempre de permissão? Ah, não dá, né, parceiro? Não dá. É que os caras vêm pra cá sempre de permissão. Tá doido? Pega aí as paradas todinhas aí. Tuba, pega as paradas todinhas aí. Suga geral. Suga geral mesmo. Vambora. Vamos aqui pegar o violão, né? Pegamos o violão. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Opa, pegamos. Aqui em cima tem sempre um caixotinho. Tá vendo aí, ó? Já destruí ele. Eu já caí em cima dele ali porque a gente aqui é o quê? Pega. Isso aí que eu queria pegar, galera. O caixotinho aqui que eu queria pegar. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Já cai aqui detonando todo mundo aqui. Tubarão martelo aqui já foi de ralo, galera. Tubarão martelo já foi de ralo. Cara, meus mascotes estão como? Insano, mano. Meus mascotinhos estão insano, 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 insano. Peguei aqui o Godzilla aqui bolado que tava de palhaçada aqui, ó. Vamos pegar o dragãozinho aqui, ó. O prêmiozinho do dragão, né? Dragão de gema, né? Ó, 161 gemas aí, ó. Show. Vamos ver se dá pra passar aqui, galera. Dá pra passar aqui, ó. Ó, 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 ó. Passa aqui. Não dá pra passar aqui, não? Dá, não. Pensei que dava, rapaz. Estão enxergando demais. Ih, tubarão tá precisando de um óculos, hein, galera. Percebendo essa parada aí. Tubarão tá precisando de um óculos, tá? Vambora aí, ó. Pega aí, ó. Já detonamos geral. Ô, moleque. 30 milhões de pontos, galera. 30 milhões de pontos. Vamos passar aqui, que aqui tem aqueles outros peixes, hein, galera. Aqui tem aqueles outros peixes aqui. Bolado, hein, malandro. Bolado. Vocês estão ligados? Tem uns peixes escondidos aqui, ó. Ó, ó. Já vou pegar todos eles aqui, ó. Beleza. Ó, o papaizão é meu. Papaizão é meu. Tem mais quem aqui, galera? Tem o cebolinha aí. Tem a cebolinha aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Peguei mais um aqui. Acho que foi o senhor Bocarra. Eu vi que tinha um outro aqui, galera. Tem um outro aqui escondido aqui, ó. Olha lá. Olha eu aí, ó. Aí sim, moleque. A gente detona todo mundo mesmo, que a gente aqui é brabo. A gente aqui é do mal. A gente é do mal mesmo. Vambora. Lago Nesse aí, ó. Tô no nível 6, galera. Tô no nível 6. Não sai do nível 6. Quero saber por que que eu não saio do nível 6. Jogando direto aí. Não sai do nível 6. Beleza. Show de bola. Já, já o Godzilla tá full, tá? Já, já o God tá full. E eu tenho que completar as missões, né, galera? Tenho que completar as missões pra gente conseguir pegar aquele... Míssel, né, cara? Tem isso também, né? Tô dando mole nessa parada aí, ó. Pega aí, ó. Show. Ouro é bom, né, galera? Ouro é bom. Peguei o Destruidor de Mundos. A galera tá pedindo... Megalodon versus Papaizão, hein, galera? Tão pedindo Megalodon versus Papaizão. A gente vai agitar essa parada aí, cara. A gente vai agitar essa parada aí. Vambora. Pega tudo aí, tuba. Pega, moleque. Que vamo que vamo. Opa. Aí sim, já ativo o poder aqui, galera. Que a gente não tem tempo ruim, não. A gente ativa o poder mesmo. E vambora. Caraca, galera. Depois que eu comprei um celular novo aí... Meu jogo tá jogando. Tá fluindo igual água, mano. Liso, liso, liso. Show de bola, mano. Show de bola. Comprei o celular só pra poder jogar. Porque eu tava jogando... Hungry Dragon, cara. Tava travando no PC. O emulador não tava suportando, né? Que o emulador... Se eu não me engano, ele é Android. Vai até Android 6. Sei lá se tem essa porra aí. Não saco muito essa parada, não. Já esse... Ó, peguei o gorizilo ali bonito. Já o celular que eu peguei aqui, filho... É Android 10, mano. É Android 10. Aí já viu, né? Roda até pensamento, mano. Roda até pensamento. Caraca, malandro. Olha isso, moleque. Como a gente tá pegando aqui, ó. Pegando geral aqui, ó. Peguei o irmão. Não perdoei o irmão. O que é? Aqui é sobrevivência. Todo custo, moleque. Não tem essa parada de irmão aqui, não. Beleza. Show de bola. Vambora. Isso, garoto. Isso aí, ó. Caraca, suga todo mundo. Suga todo mundo aqui. Porque o couro vai comer, hein, rapaziada. A cobra vai fumar. Show de bola. Mais essa mega febre aqui pra poder ficar como? Lindo, lindo, lindo. Isso, garoto. Boa, moleque. Boa, moleque. Mas o intuito desse vídeo, na verdade, neném é gameplay, tá, galera? É pra trazer pra vocês como conseguir as gemas. Como o tubarão consegue as gemas sem utilizar mod. Essa é a estratégia do tuba, tá, galera? Essa é a estratégia do tuba aí. Pega aí, ó. Boa, garoto. Boa. Pega todo mundo aí. Beleza. Tá maneiro. Pega, garoto. Pega aí, ó. Vambora. Vambora. Bora. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Ih-ha. Faz? Ih-ha, rapaz. Ih, tem que pegar o Ted, galera. Tem que pegar o Ted, malandro. Aí, já ia deixar o Ted pra trás? A gente já ia deixar o Ted pra trás? Não. Toda gameplay a gente pega ele, né, galera? Tinha que ter... Quantidade de Ted que nós já pegamos no jogo, né, cara? Ia ser como? Da hora, né? Porque nós já pegamos muitos Ted, mano. Muitos Ted. Vamos lá, vamos lá. Ô, 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 moleque, bondapeste. Aí sim, parceiro. Aí sim, beleza. Show de bola. Quebra tudo aqui embaixo, aqui, ó. Vamos julgar todos os que tem aqui Vamos pegar aqui também, rapaziada Sem dó nem piedade aqui, ó Vamos entrar aqui, vamos pegar o setor do Abismal Aqui, que agora ele é o dono dessa área aqui, né, galera Mas não tem ele aqui, não, ó Não tem ele aqui, não Não tem ele, ele já pipocou, né Ele sabe que Tubarão vai estar, Tubarão tá na área Vamos meter o pé, geminha aí, ó 162 geminhas Caraca, nesse histórico, só brincadeira aqui Veio 4 gemas, tá, galera Veio 4 gemas aí, beleza, show de bola Vambora, pega todo mundo, tuba Ih, pega ele, pega ele, pega ele Detonei geral, hein, galera Detonei geral, vou julgar todo mundo aqui, galera Vou julgar todo mundo aqui, ó Tubarão robô, caraca, moleque Beleza, show Pega aí o aviãozinho Pega o aviãozinho, quase, galera Quase, quase que eu peguei o aviãozinho Quase que eu peguei o aviãozinho Então, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser isso daí, tá Vai ser essa brincadeira aí Eu espero que vocês tenham gostado aí, valeu 120 milhões aqui de pontos aqui na brincadeira 22k de ouro Tamo junto, abração Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí